Fala galerinha, beleza? THBronx aqui na área jogando Pokémon Remake E pessoal, o vídeo aqui é pra falar dos eventos que estão rolando no servidor, tá? Nós temos aí alguns eventos novos, um outro que já tá rolando há algum tempo Mas eu vou falar deles aqui então pra vocês Eu vou acessar aqui a guia Events Aqui dentro, o primeiro, tá? É este daqui pra você pegar o Snorlax Que eu já falei no meu vídeo, tá? Anterior Então eu vou pra esse próximo aqui, ó, Daily Login Este evento aqui, ele começou hoje, dia 26 de outubro E vai até o dia 6 de novembro O que você precisa fazer pra participar? Basta logar aí 10 dias nesse período, né? Então você tem 10 dias pra logar Loga esses 10 dias e receba os prêmios aqui Sendo que no final, você vai ganhar um Dratini Então você poderá evoluí-lo pra Dragonair e por último para Dragonite Esse evento também aconteceu no servidor chinês Então eu acredito que os eventos de lá vão ocorrer aqui E isso é legal porque quem tinha Dragonite lá, quem tinha o Snorlax lá Como eu, por exemplo Parece que eu vou ter a chance de ter estes Pokémons aqui também Então é bacana isso Então no primeiro dia, olha, eu já peguei aqui o meu item pra recuperar a HP E também sem diamantes, tá? No segundo dia, bala e mais diamantes E assim por diante, então Até o quinto prêmio, olha, bem legal Vem as balas aqui, as cápsulas Pra você resetar IV, tô precisando Além dos diamantes, é sempre bom Aqui vem uma quantidade bacana, olha De energia 230 No nono dia, uma quantidade bacana de SP 260 Vai ajudar pra caramba Além da quantidade de diamantes aqui Então vai ser bacana E por último, como eu disse Você vai receber aí um Dratini, tá? Então participe aqui Não deixe de logar Mesmo que você não vá jogar e muito Lembra de logar no jogo rapidinho Uma vez por dia Pega aqui o prêmio Pra que você no final ganhe o Dratini Ou então pelo menos ganhe os diamantes aqui, tá? O segundo evento é esse daqui, ó Lord of Challenger Este evento aqui Ele também rolou no servidor chinês Começou hoje, dia 26 E vai até o dia 28 Então são dois dias E este evento Ele simplesmente vai te dar Duas vezes Os itens que você ganha da Elite 4, tá? Então na hora de batalhar lá com a Elite Você ganha alguns itens, né? Aquelas garrafinhas lá pra melhorar Pra desbloquear o melhoramento dos EVs Você ganha algumas outras coisas Mas o principal você ganha o baú Com a Pedra da Evolução Então toda vez que você enfrentar o Elite 4 Nesses dois dias Agora você vai ganhar dois baús, tá? Então vale a pena Eu tô precisando de algumas pedras Então se você pode batalhar três vezes E gastar diamantes pra batalhar uma quarta Você vai pegar bastante pedras Nesses dois dias, tá? Aproveite Então se você precisa evoluir seu Pokémon Não tem pedra ainda Não se esqueça Batalhe com a Elite 4 E aí vale a pena Na hora que você for batalhar De comprar uma vez a mais aqui Com diamantes Pra poder batalhar mais uma vez, tá? Porque é o prêmio em dobro Então hoje vale a pena Geralmente eu não compro Pra batalhar uma vez a mais A menos que eu esteja precisando muito Daquela pedra pra evoluir o Pokémon naquele dia Mas agora tá valendo a pena então E compre também É um bom uso de diamantes, tá? E o terceiro evento, galera É esse Velo Exchange Esse aqui também rola Do dia 26 até o dia 28 Ou seja, são dois dias, tá? Pra você participar E você simplesmente vai trocar os seus diamantes Por itens aqui, tá? Então se quiser Você troca 200 diamantes E você vai ganhar um baú Este baú aqui, ele contém Uma peça do Artbook Que serve pra você Melhorar lá o status do seu Pokémon Aqui você ganha 10 balas roxas Que são as melhores Que dá mais experiência E 5 Ultra Balls Na opção de baixo Se você gastar 250 Você vai ganhar 10 caixas dessa daqui Cada uma contém uma parte Do Artbook roxo Pra colocar no status de mais roxo Você também ganha pedras aqui Pra melhoramento de EV Além de SP E assim por diante, tá? Até a última opção Onde você gasta 400 diamantes Pra ganhar duas caixas Dessa daqui Que vem com essa Médio Pinball São as bolinhas Que você também melhora A quantidade de estrelas Do seu Pokémon Pedras pra melhorar EVs E por último Você ganha um incenso aqui O roxo Que é o melhor Você ganha dois deles, tá? Bom Você pode trocar Cada um dos prêmios Até 10 vezes É o que o texto diz aqui Eu vou falar a minha opinião Eu não sei se compensa muito, tá? Este daqui Talvez Na verdade Pra quem já é VIP É VIP 1 E assim por diante Eu não sei se compensa muito Por quê? Você tem acesso aqui na loja Nessa parte aqui de VIP Store Sendo VIP 1 Você já pode comprar, olha 10 balas Por 100 diamantes apenas, tá? Isso aqui é diariamente Você pode comprar também Essa asa, né? O wing aqui Que ela tem 10 pedras Pra melhorar o EV Custando 200 diamantes 5 artbooks aqui do azul 190 E 10 ultra balls 100 Ou seja 5 ultra balls aqui Custaria 50 diamantes, né? Então se você for fazer Uma conta rápida aí, olha Sendo VIP 1 Você tem a oportunidade De comprar as 10 balas Lá pela loja normal E 10 ultra balls Aqui você vai gastar 200 também Só que você vai ganhar 5 ultra balls a menos E vai ganhar a mais Uma caixa aqui Com um artbook apenas, tá? Sendo que lá na loja normal Vem 5 por 190 Então eu não sei Se compensa muito Pra quem é VIP 1, tá? Se você tá lotado de diamantes E quer trocar Não sei Compra Mas quando eu era VIP 1 Eu deixava pra comprar As balas lá na loja Então eu não sei Se vale muito a pena Como eu sou VIP 0 Nesse daqui ainda Talvez eu faça a troca Uma vez aqui Só dessa primeira opção Simplesmente porque Eu quero as balas roxas Aqui, tá? Se não Eu acho que nem isso Eu vou trocar Eu vou passar batido Nessa promoção aqui Neste evento Mas tá aí São esses 3 eventos Que estão acontecendo E além disso Tem um quarto evento Que eu vou colocar ele aqui Na tela pra vocês verem Que é o evento de Halloween Que o EdmoPlay me avisou Valeu, cara Pelo toque Que tá rolando lá no Facebook Do jogo Então clica aqui Na mãozinha No controle Aí aqui tem a página de Facebook Tá? Entra ali Você vai ter acesso A página do Facebook Do Pokémon Remake Aqui em inglês E lá tem o evento O evento diz que Você precisa escolher Qual é o Pokémon Que você mais gosta E mandar o nome do Pokémon Pra empresa Avisando E aí eles vão Não sei De alguma maneira Fazer uma espécie De sorteio E vai presentear Alguns jogadores Com um Gift Eles não falam Se é o Pokémon Tá? Não tá escrito claramente Se é aquele Pokémon Que você vai ganhar Mas só diz Que é um Halloween Gift E que os números O número de prêmios É limitado Então galera Corre lá A promoção é do dia 25 Começou ontem E vai até o dia 2 de novembro E um detalhe Pra participar Deste evento Do Halloween Vocês precisam enviar Dentro do jogo A informação De qual Pokémon Você gosta Tá? Então clica lá No controle E aí vai ter a opção Ali GM Clica ali E você vai poder Então enviar O seu nome O nome do Pokémon Que você quer Tá? Manda por lá É a única maneira Que eu achei De encontrar De mandar pelo jogo Porque lá no post No Facebook Diz isso Manda no jogo E não aqui Nos comentários Beleza? Mas esses são Os eventos Que estão rolando Atualmente Aí no jogo Então É isso aí Se você curtiu Esse vídeo aí E quiser deixar um like Pô Eu fico feliz Obrigado por ter assistido E no mais Fiquem ligados No canal Para mais Gameplays Abraços E falows Tchau Tchau